Saudade é solidão acompanhada, é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Saudade é não saber, não saber o que fazer com os dias que ficaram mais compridos. Não saber como encontrar tarefas que lhes cessem o pensamento. Não saber como frear as lágrimas diante de uma música. Não saber como dancer a dor de um silêncio que nada preenche. Porque sinto falta de você. Por que esta saudade? Saudade, eu não te vejo, mas imagino suas expressões. Sua voz, teu cheiro, um caminhar à luz da lua, à beira-mar. Saudade, este sentimento de vazio que me tira o sono. Me fazemos sentir um triste abandono. Saudade, é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Saudade, é um campeão. Amém.